My love for you is bulletproof Hey, I just met you This is crazy But here's my number So call me maybe Eu não estou ouvindo a cantar, meu? Eu estou cantando, né? Mentira! High five! O que vamos fazer durante 15 minutos? Eu não sei Se eu tivesse visto quem me dançava aqui Para o pessoal Boa! Destruí o Ah não! Ah não se me que sucesso FFD! Estou a chegar, estou a chegar Devagar E você está muito rápido! Peraí, peraí, peraí Toma a marcar, toma a marcar Calma Calma Calma, calma, calma Ivo Ivo E vo... E vo... E vo... E vo... E vo, vo... E vo... Onde é que tá? Ok, bora. Bora, bora. Uau, uau, uau! Que era pra ser meu? Tens com os copos? Cuidado com as minas, meu. Não! Eu gosto que as minas me peguem. Ele tá parado ali numa casa. Oh! Que um sniper na sua frente? Aonde? Aonde? Cuidado com as minas, meu. Olha as minas, meu! Eu ia morrer. Quem tá ali? Ah, dá pra consertar ali. Tô a ver ali. Cuidado, tá ali um sniper. Ah, falhei. Vem! 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 Que tiro! Ah, peraí, peraí. Vou acampar aqui. Ah, tô tentando dar... Não! Por aqui, uma beacon, e tu pode fazer spawn aqui. Tu vai bater o quê? Uma beacon! O que tu pensas? Shhh, 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 shhh. Shhh, shhh, shhh. Rambo Mode. Ativado Ativado Ghost Mode Olha é um bom modo Ghost Mode Ativado Vamos Finalmente Vamos para o C Vamos Olha Olha as meninas Me mataram Nossa velho que vergonha Que ninja que o gás foi então Ah é Concast Sim Não, isso é o modo do jogo Nurban Flats Nurban Flats What the fuck Só mais pacientes onde há tanques Sai, sai, sai Sai Não sei Não sei Não sei Não sei Ah já ouvi Já ouvi Tá aqui Tá aqui ele O dele Já está O bom meu que deu Nós estamos aqui Shhh Shhh Uou Ok pronto Tanto chiu que morri O que isto? Faz de pão em mim Faz de pão em mim Uou Que épico Uou Uou Ali um está ali um Não Sniper Uou Como é que ele não está a morrer? Cuidado por trás Cuidado por trás aí Com o protejo por trás Hum Uou Por trás Oh baby Vem Vem Ah Já está Morreu Headshot O helicóptero Aqui um no DEA No DEA Anda até como se pudesse Vai Estou indo Estou indo Estou indo Estou atrás de você FFD Onde? Não está nada Estou FFD Não está nada Ghost Mode Activated Estão dois para dois Ele Estou três para dois Eu vi o Valeu Triton Matei Tem outro Já está Matei Fui eu Boa High Five High Five Uou Não Não acredito Chicken Mode Activated Ivo O que? O que? Quase Nossa O que? Tá Matei Matei O gajo Temos jatado com o céu Ai da da Ele matou toda a gente Como é bom ser vida FFD Olha que lindo Só Doce Ah eles estão a fazer spawn aqui Com seja Conseguiste ver Beacon deles O que? Beacon É inglês, meu Eu tô seguindo embora, eu tô seguindo embora Peraí, peraí, eu vou tentar te destruir com C4 Vai, ele vai te ver Nada Não Eu tô ouvindo espaço, é sério Tá aqui, tá aqui Já está, já está 3, 2, 1 e High five, high five High five High five Fuuu Eeeh Fuuu Fuuu Aí estamos sempre em primeiro, meu São nós é que jogamos Ah, oh my god Ah 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 Ah